E uma avenida bem importante de Balneário Camboriú vai ser interditada nesta manhã. A Juliana Senne está no local para trazer as orientações ao vivo. Bom dia, Juliana. Oi, Lucas. Bom dia para você também, para todos. E sua avenida Panorama, onde nós estamos aqui em Balneário Camboriú, ela vai ser totalmente interditada hoje e os motoristas devem ficar atentos, porque essa interdição vai acontecer a partir das 8 horas da manhã até às 11 horas para viabilizar a troca da iluminação aqui, dos postes de iluminação em toda a via. Durante a execução desse serviço, o trânsito vai ser desviado pela 4ª Avenida e os condutores poderão pegar a Avenida Alvin Bauer e seguir pela Avenida do Estado da Alvieira para acessar a Avenida das Flores. A gente está mostrando agora esse acesso porque ele é muito importante realmente aqui de Balneário Camboriú, ele desafoga o trânsito da cidade porque é uma alternativa para chegar, por exemplo, à Câmara de Vereadores, a um grande shopping da cidade, a atrativos turísticos, a rodoviária também de Balneário Camboriú, as pessoas também acessam por aqui, e também para chegar até a BR-101. Então fica o recado, hoje a partir das 8 horas e 30 minutos, 8 e meia da manhã, a Prefeitura deve fechar, bloquear totalmente o trânsito aqui na Avenida Panorâmica. Diana Senna, aproveitando sua participação ainda, falando em obras de mobilidade na região, já tem data para começar a construção do binário que vai ligar Itajaí e Balneário Camboriú? Isso, a obra do binário da Oswaldo Reis, tão esperado para Itajaí, mas que também vai beneficiar os moradores de Balneário Camboriú, ela deve começar já no começo de outubro. A Prefeitura assinou nessa semana a ordem de serviço para o início das obras do binário, o projeto vai ser colocado em prática e é aguardado muito pela população, uma vez que vai fazer a ligação entre os dois municípios, Itajaí e a vizinha Balneário Camboriú, e segundo a Prefeitura, a ordem de serviço autoriza a execução do primeiro trecho do binário, que vai acontecer aí com obras já na primeira semana de outubro, na rua Joel José Ferreira, na Praia Brava, seguindo até a divisa com Balneário Camboriú. Nesse primeiro momento, os profissionais vão realizar serviços de drenagem, infraestrutura, alargamento da via, e o prazo de execução dos serviços é de nove meses e ao todo vai ter um investimento aí de quase seis milhões e meio de reais com recursos aí de um financiamento internacional. A gente lembra que não vai ter interdição na Avenida Oswaldo Reis, porque vai ser construída toda uma avenida paralela para funcionar aí como o binário, e serão quatro novas pistas desse novo binário, sendo uma delas exclusiva para ônibus, vai ter bolsões para estacionamento, calçadas, ciclovias, sinalização viária e também a Prefeitura vai garantir o paisagismo, ou seja, a manutenção de árvores no local. A gente lembra então que a segunda etapa desse projeto ainda vai passar por uma licitação ainda nesse ano. Volto com vocês no estúdio.